Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Coop Brasil, eu sou o Vitor e aqui do meu lado está Josiane. Oi galera! E no vídeo dessa vez a gente traz Gatlingers, esse jogo desenvolvido pela Vanguard Games e distribuído pela EA Games, que está custando no momento R$19,90 na Origin, R$9,90 na Steam, mas nós compramos ele num combo de promoções no site Nuvem, que é um site brasileiro confiável, que eu já comprei muitos jogos e recomendo para quem quiser comprar também lá. Bom, voltando a falar sobre o jogo, a gente decidiu fazer a campanha desse jogo Gatlingers, que é bem interessante se jogar em co-op local, ele permite você usar controladores, gamepads em co-op local, e a gente vai fazer essa campanha em alguns vídeos, não importa se não tiver muita visualização ou não, a gente achou esse jogo divertido, é um jogo onde você controla robôs gigantes, os famosos mechas, que são bastante conhecidos de mangás, animes e alguns filmes de explicação científica, e você basicamente tem que destruir tudo com tiros e muitas armas diferentes, você pode fazer upgrades nos seus robôs, e ele é bem legal, bem divertido de se jogar com um amigo, estou jogando aqui com a Josiane, e a gente vai começar a campanha e vamos ver no que dá, se a gente completa a campanha inteira ou para em algum ponto, se a gente enjoar, bom, é um jogo que não é muito popular entre os gamers, mas que recebeu alguns elogios, ele é um pouquinho repetitivo em algumas situações, você basicamente, como eu já disse, você tem que atirar muito, e destruir praticamente tudo que tem ao redor de você. E é um jogo que foi publicado, foi lançado ano passado, ele é um port do Xbox 360 para PC, mas é um port muito bem feito, os controles, a jogabilidade dele utilizando gamepads é muito boa, a mira é bem precisa, você não se atrapalha tanto na mira, para você pegar a jogabilidade é bem simples, bem rápido, a jogabilidade dele é simples, qualquer pessoa, eu diria assim que até uma pessoa que nunca jogou videogame na vida, vai conseguir se dar bem nesse jogo, porque ele é bem simples com relação à jogabilidade. Com relação à dificuldade, aí tem seus pontos, tem momentos que o jogo fica bem difícil e pode desmotivar alguém, mas vamos lá então para o nosso gameplay, acompanha a nossa campanha aí, treinando aqui. Ah, coletar os pontos depois. Ah, a gente tem que usar o canhão agora, o R2, ó. Viu? Agora, coleta esses negocinhos aqui, ó, quando eu caio. Vai, usa o canhão, ó. Use o canhão. É, não dá. É. Ah, sim, a outra agora, o L agora. Agora é o L. O que que faz? Ah, o Y. Meu caramba. O que que é isso? O que que é isso? Agora. Ah, agora a gente tem que atirar nossas bombinhas aí, eu acho. Não, ou desviar. Não, desviar. Desviar. Tem que desviar e acertar os carinhas, ó. Meu Deus. Tem que acertar, né, o carinha. E ir desviando dos mísseis aí. Tem que desviar. Aí. Assim, ó. Tem que sempre coletar ali o que cair. Tá, treinamento completo. Ah, esse aqui é o gold. É o ouro. Tem que coletar e você não tá coletando, né. Ah, esse helicóptero aqui, ó. É onde a gente faz o upgrade das armas, aqui, ó. Você aperta A. Ó. Vê se consegue fazer o upgrade das armas. Ó. O upgrade. É você. Ó, daí tem... Ó, você tem três golds. E aí, ó. O preço. Cada um. Esse aí custa três. Vai vendo os outros. Esse aí que você já tem. Esse custa nove, dezessete. Compre aquele que custa três, né. Aí. Aí equipou. Pronto. Pode voltar agora com o B. Então, tá. Vamos indo, então. Acho que a gente vai por aqui. É isso. Opa. Aconteceu alguma treta aí. Opa. Aconteceu treta. Opa, opa. Vai atirando aí. É treta, é treta. Estão invadindo a nossa base. E a gente tem que ir ali, ó. Estão invadindo a nossa base. Opa, é treta. Opa. Vamos lá, vamos lá. Eita. Treta aqui. Opa. Vamos lá. Derruba, derruba. Aê. Boa. Aê. Tretou com nós. A gente vai e mete bala. Opa. Ai, caramba. Levei um na cara agora. Eita. Eita. Você que fez isso? Destrui tudo. Mas esse... Não, não atira. Eu acho que ele é nosso, não é? Não. Esse aqui não é. Então, ó. Vamos, vamos. Vamos avançando, vamos avançando. Vamos avançando. Tretou. Opa. Aqui, ó. Cuidado que esse aí solta fogo. Aê. Tem que sempre coletar os negocinhos ali que caem. Você vai na minha frente coletar. E sempre lembra de usar... Opa. Você pegou o bucheiro. Sempre de usar o canhãozinho pra... Quando for veículo grande, assim. Ai, eu jogo aquilo de cima. Quando for veículo grande, usar o canhão. Beleza. Ai, quando tiver muito inimigo em volta da gente, você usa o Y. Só quando tiver, pra não gastar. Porque ali, ó. Ó, canhão ali, tem tudo... Ali na telinha ali. Quantos canhões você tem. É treta aqui. Sempre desviando dos mísseis pra você, não. Eu peguei uma chave. Ó, aqui é o número de canhões que você tem. E esse aqui é o número daquele... Daquela arma especial, lá. Ah, tá. Tá. Mas são quantos, geralmente? Tá ali, ó. Tipo, você vai atirando, ele vai... Esse é nosso, esse é nosso. Esse é nosso. Esse azulzinho aí é nosso. Opa, tá rolando uma treta aqui. Ah, agora sim. Opa. Veio com os aéreos. Ai, eu gosto disso. Aê. Aê. Ó, lá que eu sou o bigodinho aqui. Ah, você também tem bigoda? Dá uma... Opa. Será que ele sabe que é uma mulher que tá violenta? Porque ele sempre tem um favorito aí. Aê, acabou mesmo. Vamos lá que o negócio tá tenso aqui. Opa. Você que soltou, né? É. Tá. Foi. Vamos continuar. Ih, cuidado que tua energia já tá... Tá na metade. Esse é nosso. Esse é nosso. Opa. Opa. Tô tretando aqui. Olha ali, ó. Isso. Boa. Ih, eu posso reparar ele, mas eu não sei como. Hã? Eu tenho uma chavinha. Será que eu posso reparar? Não, essa chavinha é pra consertar o teu só. Ah, tá. Quando você pega. Ai. Esse é nosso. Ai, já vi uma burra. Esse é nosso. Aquele vermelhinho que aparece no chão. Cuidado que vai vir. Opa. Olha, eles tão fazendo uma filinha ali. Pode vir. Cuidado com as bombas aí pra não atingir você. Aí. Bora. Tá saindo do bootcamp. Recarregou o meu... É, ele recarrega depois de um tempinho. Isso é bom. Eu vou ter não precisando. Tem lugar que eu tenho que recarregado. Ai, que dor. Tá vendo? Não é? Eu senti o. Aham. Ué, errei o tiro ainda. Meu Deus. Aê. Opa, tem uns aéreos aí. Passando por cima da gente. Cadê? Aqui, ó. Ai, umas bombinhas. Ui, ui, ui. Chegou. Boa. Boa. Tem área que parece que tá bem perto. Cuidado com a energia aí. Cuidado com a energia. Pega ali. Ah, eu peguei sem querer. Cuidado com a energia. Aí. Você consegue mirar essa bomba aí, hein? Qual? Essa aí que se soltou, a última. Não sei. Então, esse aqui. Ah, dá pra mirar ali, ó. Onde que é? Ah, você deixa apertado. Daí vai direcionando. Meu, eu soltava do nada. Eu também. Meu, cara. Meu, cara. É boa essa, hein? Dá pra mirar, né? Pronto, aprendemos. Já. Cuidado com a energia. Tenta pegar uma chavinha. Aí. Opa. Que isso? Ó, os caras soltaram umas castanhas ali. Ah, uns paraquedas, né? Uns paraquedas, balão ali. Olha, ó. Tem uma chavinha ali, ó. Pega. Aí. Ai, obrigada. Eu pensei que era um... Eu também. Eu pensei que dava explodir aqui. Opa. Opa. Não deu pra acertar. Não dá pra acertar. Acho que é nosso esses caras. Coitado. Tentando matar eles. Opa, chegamos aqui. É nosso. Olha, tem mais uma chavinha. Pega ali, ó. Ups, tirando, né? Opa. Ai. Ai, ai. Ai, peraí, peraí. Ai, eu tô sem... Especial. Ai, cuidado com esses caras que tá com fogo na gente. Opa. Vamos lá, vamos lá. Nos paraquedas é muito louco ali. Ai, ai. Ai, 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 ai. Cuidado, amor. Quase morrendo. Ai, ai. Uh, terminamos a primeira missão. Uhul. É isso aí. Boa. Get in Gears, o nosso canal. Se você gostou, der sua avaliação. É isso aí. A gente vai continuar jogando esse jogo. Junto com outros e mais. A gente vai fazer um... Tentar fazer a campanha completa dele, né? Beleza, então. Falou, até mais. Tchau.